Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje eu tô na Megafor pra mostrar pra vocês finalmente Ranger Raptor 2024, a picape mais insana do Brasil, que chega por R$ 448.600. Olha, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Impressionante em todos os detalhes, mostrando aqui pra vocês rapidinho essa vista de perfil, na minha humilde opinião, não tem concorrente, vai sacudir a categoria e eu vou mostrar pra vocês tudo que essa picape bem nervosa traz, é extremamente equipada e muito bonita, né? Convenhamos. Começando aqui pela frente, design extremamente chamativo, já destaco pra vocês esse farol que traz iluminação Full LED Matrix, dois projetores e essa grande assinatura em LED funcionando como DRL seta mais acima e essa luzinha aqui funciona como uma luz auxiliar, por exemplo, quando você vira o volante ela acende, vira as rodas, né? Melhor dizendo, iluminação em LED também no farol de neblina com essa reentrada de ar bastante acabamento escurecido, sensor de estacionamento, essa camada aqui em plástico, porém aqui embaixo você repara uma chapa com cerca de 2.3 milímetros e também ganchos para reboque, radar do piloto automático adaptativo com a função stop and go. E essa grade muito bacana com essa pegada esportiva, o logo da Ford bem grandão, trazendo câmera 360 com lavador, vincos muito pronunciados aqui nesse capô, extremamente agressivo juntamente com esse aplique aqui, escurecido também, dando um contraste. E aqui na lateral, pessoal, você encontra esse sensor, acusando que traz o Park Assist, né? O auxílio de estacionamento e esse conjunto de roda que parece ser pequeno, mas na verdade o pneu que é bem grandão, né? A medida 28570 Aro 17. Você tem aqui uma suspensão ativa reforçada e se adaptam a todo tipo de terreno de forma inteligente. E aqui, voltando na frente, para comentar sobre o ângulo de entrada de 32 graus. A gente tem aqui também, ó, esse alargador, contribuindo ainda mais para essa robustez, juntamente com o parabarro, mais um aplique contrastante. Retrovisor na cor do carro com repetidor de seta, trazendo a câmera lateral. E aqui, uma luzinha. Esse carro está repleto de luzes em praticamente todas as suas partes. Aqui embaixo, esse estribo lógico funcional, todo perfurado, trazendo o nome da versão Raptor. Bem legal, né? Maçaneta com sensor da chave presencial. Coluna B em preto fosco e a roda de trás, lógico, também com freio a disco. É uma picape bastante segura e bastante alta, né? Detalhes de acabamento aqui, ó, da caixa para vocês conferirem. Antena estilo tubarão. Não temos Santo Antônio, com vários adesivos, fazendo referência aí a essa versão diferenciada. E aqui atrás, coisa típica de versão Raptor, essa lanterna exclusiva, com assinatura em LED, muito bonita. Nome da versão presente, logo da Ford escurecido com a câmera de ré, brake light integrado, e o nome Ranger, também estampado aqui. Mais abaixo, mais detalhes exclusivos. Olha só essa saída dupla de escapamento com sensor de estacionamento e, novamente, esse gancho aqui para te ajudar aí numa condição de reboque. Pneu temporário presente nessa parte inferior. Olha só os detalhes da suspensão, pessoal. Bom, pessoal, já já eu comento mais sobre isso com vocês. Bom, a caçamba traz essa tampa não muito pesada, toda forradinha. Você tem ali tomadinhas. É uma tomada 12 volts e essa aqui é uma tomada semelhante à que a gente encontra em casa, com iluminação, logo Ford estampado lá embaixo. E ela tem 1.250 litros de capacidade, 736 kg. E a capacidade de reboque, 2.500 kg. Beleza? E um detalhe muito bacana desse escapamento, você encontra quatro modos. Tem o silencioso normal, o Sport e o Baja, que é bem mais alto. Já já eu vou mostrar lá no painel. Fora os sete modos de condução dessa picape. A suspensão traseira aqui é com mola helicoidal, por isso que ela não tem tanta capacidade de carga, né? E no quesito medidas, ela tem 5.36 metros de comprimento, 2,20 de largura, 1,92 de altura, 3,27 metros de entre-eixos, ou seja, ela é maior do que a Ranger normal em praticamente todas as suas medidas. E um ponto muito, mas muito positivo também dessa picape é a sua capacidade de imersão de 85 centímetros. De acordo com a Ford, é a maior capacidade da categoria. Muito bom, né? Vamos conferir detalhes internos dessa versão, que também traz várias coisas exclusivas. A começar pelo acabamento aqui em cima, material em veludo, travamento da porta com esse detalhe bem diferente também, trazendo iluminação ambiente. Nessa parte também macio, couro, onde encostamos o braço. Comando dos vidros, rebatimento do retrovisor e ajuste. Essa maçaneta bem bacana, diferente. Saída de som, porta-objetos e porta-garrafas, material rígido. Lembrando que é um som assinador bem biolufo, hein? Com oito alto-falantes. Soleira Ford Performance, pedaleiras normais, comandos de iluminação, luz da caçamba. Você encontra aqui também brilho do painel. E olha só que bacana esse porta-copos, numa posição bem diferente, né? De frente aí para a saída de ar, que traz esse detalhe em laranja. Falando em laranja, você repara essa cor também aqui nos bancos. Olha esse banco, que coisa sensacional. É um couro, né? Muito macio. E esse desenho foi inspirado em aviões de combate. De acordo com a marca, né? Aqueles caças americanos. Realmente é um design muito chamativo, com o logo Raptor. Aqui tem uma Alcântara também. Galera, que banco sensacional. Trazendo ajuste elétrico de profundidade, inclinação e também lombar. Esse auxílio para te ajudar na subida é muito bom, até porque é um carro bastante alto. E esse volante também é exclusivo, com o logo Raptor novamente. Costura em laranja, pedal shifts, vários comandos aqui, ó, da parte de segurança, ACC. Tem também volume. E aqui, muitas coisas legais que eu vou mostrar, como escapamento, ajuste da suspensão e muito mais. Ache de seta, limpador dos para-brisas, com função intermitente. Lembrando que esse carro traz sensor de chuva e o ajuste da coluna é feito de forma manual, tanto altura como profundidade. Ranger Raptor, em funcionamento, conferindo esse painel, uma tela sensacional. 12.4 polegadas, mostrando RPM, posição do câmbio. Do outro lado, velocidade. E no centro, muitas coisas, como temperatura, temos aí também nível do combustível e muito mais. Aqui no meio, a gente consegue trocar praticamente todas as informações, mostrando aí nível do combustível, informação de viagem 1, viagem 2, além também da pressão dos pneus, uso do cinto de segurança, estado off-road, para você ter aí um controle maior da tração, da suspensão, ângulo de inclinação e rotação. E aqui, para você configurar essa tela inicial, você pode colocar praticamente qualquer coisa aqui para te auxiliar de forma melhor, beleza? Além disso, também você tem aqui os menus exclusivos, off-road, o modo reboque, navegação, telefone, áudio e configurações também desse painel, para você aí colocar velocímetro secundário, direção de curva e muito mais, tudo referente à revisão e muitas outras coisas. Eu tinha comentado com vocês sobre o som assinado, Bango Lufzen, e está aqui o íconezinho, lembrando que essa picape traz também sete airbags. No volante, eu tinha falado com vocês sobre esses botões aqui. Esse primeiro é o modo do escape, ele traz o normal, esportivo, o modo baja, que é o mais nervoso, o mais insano, né? Fica aí com o barulho bem mais alto e traz esse aqui, o silencioso. Esses outros botões aqui só funcionam com o carro ligado. Eu vou deixar uma imagem aqui para você conferir. Aqui são os modos do amortecedor e aqui os modos de direção. E aqui, esse botão R mostra praticamente todas as alterações, as configurações, né? Que você fez aqui nessa picape, que é insana demais. Multimídia, meus amigos, muita, mas muita qualidade. Temos aí uma tela de 12 polegadas. Sistema 5.4, mais atual da Ford, trazendo Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Ar-condicionado digital Dual Zone já integrado aqui. Você tem o controle da zona 1, zona 2, intensidade do vento também presente. Esse gráfico bem legal, bem diferente, né? Juntamente com a função automática e também os desembaçadores. Aqui embaixo você tem o atalho para a função de rádio, né? Vocês já estão vendo aí. Temos aqui a telefonia para você conectar o seu smartphone. Esse comando aqui abre o GPS. Olha só essa qualidade, pessoal. Realmente, a Ford está de parabéns. Atalho para mais funções de música. Pode conectar também aqui o seu smartphone. E o modo reboque, informações mais avançadas aqui desse estilo. Comando de home nessa parte superior, trazendo também atalhos. Apple CarPlay, Android Auto. E essa função aqui, ó, sketch bem interessante que a gente já tinha visto lá na Ranger normal. Você pode fazer um desenho aí, uma brincadeira, né? Aqui você consegue observar mais coisas dessa mídia, desse sistema. Dados de som, lista de telefone. Tudo referente à segurança de assistência ao motorista, como auxílio automático de freio, piloto automático adaptativo, permanência de faixa, pré-colisão e muito mais. Dados do veículo, de modo geral, da chave, alarme, janela, limpador do para-brisa, conectividade, atualização do software, assistente Ford, lembrando que traz aí o sistema por voz. Iluminação por zona, muito bacana isso aqui também, ó. Você consegue ligar e desligar todas as luzes que estão presentes aí no carro. E o modo manobrista, beleza? É basicamente tudo isso. E esse comando aqui abre a câmera 360, qualidade excelente também. Nem preciso me aprofundar nisso com vocês, beleza? Você aperta aqui e pode trocar também aí, ó, a vista para te ajudar ainda mais na hora que você for estacionar essa picape. Comandos físicos que eu também gosto de alerta, recirculador. Aqui o controle da zona de temperatura também, juntamente com o volume. Carregador de celular por indução, lógico, tinha que ter, né? Num carro desse preço, dessa categoria. A manopla de câmbio, um espetáculo à parte. Lembrando que é um câmbio automático de 10 velocidades, com esse porta-objetos, dois porta-copos, freio desse acionamento eletrônico e a chave do modelo presencial com abertura e fechamento das portas e também acionamento da buzina. Comandos de tração 4x4, 4x2, 4x4 reduzida. E aqui a automática, né? Que vai se adaptando ao estilo de terreno. E aqui você tem os drive mode. Meus amigos, temos sete, como eu já tinha dito para vocês. Ele traz aí o normal, o esportivo, que é exclusivo dessa versão Raptor. Escorregadio, lama e terra. Temos também o modo areia, o modo baja, mais insano. E aqui esse, o rock crawl, que também é exclusivo aí da range Raptor. Esse rock crawl é para você fazer aqueles percursos muito complicados, subida, subindo, aliás, aquelas pedras gigantes, né? Então, conforme você muda o estilo de condução, vai mudando também aí essa identidade do painel. Muito interessante. E aqui você encontra também o modo off-road, né? Na verdade, ele mostra aqui mais detalhes da suspensão, da tração. Lembrando que tem bloqueio de diferencial dianteiro e traseiro. E mais auxílios aqui, como auxílio de estacionamento, start-stop e aqui controle de tração e estabilidade. Que picape incrível, galera! O apoio de braço em couro, bem grandão, trazendo mais um bom espaço com essa prateleira que você consegue retirar. Tomadinha 12 volts e aqui um espaço bom também para você colocar aí mais objetos. Porta-luvas com espaço interessante também, porém não estou vendo iluminação. Então, me corrijam aí se eu estiver errado. O espacinho mais emborrachado aqui nessa parte superior. E esse botãozinho abre mais um compartimento aqui, nessa parte superior. Forrado aqui no material em veludo. Indicativo do airbag, retrovisor eletrocrômico. Luz da cabine em LED. Show de bola! Você consegue acender através desse comando. Aqui tem também esse porta-óculos forradinho. E aqui em cima, pessoal, vários botões que você pode ligar aqui alguns acessórios. A Ford já deixou tudo esquematizado com a fiação toda presente. Por exemplo, se você quiser ligar aquelas luzes, aqueles LEDs para colocar aqui em cima. Então, a Ford já deixou tudo preparadinho aqui. Beleza? Muito legal, né? O teto todo escurecido com PQP para todos os ocupantes, menos para o motorista. Para só com espelho, sem iluminação. Desse lado, a mesma coisa. E no quesito acabamento, aqui em cima, material rígido. Nessa parte é material macio. Aqui em cima, né? Aqui você encontra uma textura diferente também. Apesar desse acabamento, cara, é uma interna muito, mas muito legal. Eu gostei bastante, beleza? E aqui atrás o acabamento segue praticamente o padrão que a gente encontra lá na frente. Com uma única exceção. Aqui em cima, plástico rígido. Porém, o couro se manteve. Nessa parte também, comando do vidro. Saída de som, porta-objetos e porta-garrafas. Plástico rígido. Não tem soleira. Os bancos iguais lá da frente também. Muito bonitos. Com esse detalhe em laranja. Costura também presente. Couro com alcântara. Apoio de braço. Trazendo dois porta-copos. Cinto para todo mundo. Apoio de cabeça também para todos os ocupantes. Lembrando que essa parte aqui, você consegue elevar. Não estou conseguindo subir agora. Mas, enfim, deixa registrado aí para vocês. Auxílio também para ajudar na subida. E o espaço aqui é muito bom, pessoal. Eu fico muito tranquilo. Eu tenho 1,72m. Sobra aí praticamente duas mãos. Lembrando que o banco nem está ajustado para a minha posição. Olha o desenho desse banco. Que bacana, né? Porta-revista desse lado também. Com duas saídas de ar. Você encontra aqui tomadinha convencional de casa. Além também de tomadas USB normal e tipo C. Esse túnel central é bem elevado. Pode ser que atrapalhe um pouco. Mas a terceira pessoa que vem a sentar no centro. Aqui em cima tem uns ganchinhos também. Para você pendurar alguma coisa. Luzinha presente em LED. PQP retrátil sem ganchinho. Ajuste da altura do cinto. Você não consegue fazer. E é isso, pessoal. É um carro muito, mas muito interessante. Com esses porta-objetos aqui também. No quesito altura de cabeça. É esta a minha situação aqui. Na Ranger mais insana que eu já vi. E que você já viu também, creio eu. Olha só, pessoal. Minha situação de perfil. Sobra aí praticamente cinco dedos. É uma altura muito considerável. Muito confortável. Para você que até mesmo tenha 1,80. Você fica aqui bem tranquilo, beleza? Vamos ver agora a motorização. E aqui no cofre você encontra o item mais interessante dessa picape. É o motor 3.0 V6 biturbo com cabeçote de alumínio que rende 397 cavalos a 5.650 RPM e 59.4 kg de torque a 3.500 RPM. Com câmbio automático de 10 velocidades com conversor de torque. O 0 a 100 fica em incríveis 5.8 segundos. Velocidade máxima 180 km por hora. Lembrando, essa criança pesa cerca de 2.400 kg. Olha só, pessoal. Que obra de arte, né? Realmente é uma picape bem diferenciada. Traz manta acústica. Ficou faltando a haste que não é pantográfica. Seria bem interessante até porque essa tampa aqui é bem pesadinha. No quesito consumo, de acordo com o Inmetro, somente gasolina. Na cidade 6.7 e na estrada 7.4 km por litro. Mais informações vou deixar para vocês na descrição. E é assim que fica todas as luzes acesas da Ranger Raptor 2024. Farol full LED Matrix com dois projetores. Aqui em cima fica a luz alta, mais abaixo luz baixa. Esse DRL e a luz de seta. Juntamente com o farol auxiliar de neblina. Repetidor de seta aqui no retrovisor. E aproveitando que eu estou desse lado, já mostrando para vocês ajustes elétricos também para o banco do passageiro. Ponto positivo, né? E aqui atrás, uma assinatura bem diferente. Olha só que detalhe bacana. Aqui na lateral, você encontra também essa iluminação refletiva. Luz de seta mais acima, com essa grande assinatura. E aqui embaixo fica a lanterna de neblina presente aí nos dois lados. E a placa... Cadê a placa? Na verdade é aqui, ó. Placa branquinha também em LED. E um detalhe muito bom, pessoal. Sabe quantos anos de garantia a Ford deu para essa picape? Cinco anos, exatamente, mais um diferencial desse modelo. Ou seja, a Ford está confiando muito nesse produto, que é muito bom. A gente sabe aí da fama da Ranger Raptor. E na parte de segurança, acho que eu nem preciso me aprofundar muito, né? A gente imagina que é um carro extremamente seguro e extremamente equipado. Destaco para vocês assistente pré-colisão, frenagem autônoma com detecção de pedestre e ciclista. Temos também aqui assistente pré-colisão, de cruzamento, de frenagem, de marcha ré e também de manobras evasivas. Correção de faixa, frenagem pós-colisão e também reconhecimento de sinal de trânsito. Beleza, pessoal? Então está aí mostrado para vocês o vídeo de hoje. Foi esse. Ford Ranger Raptor 2024. Finalmente essa criança chegou ao Brasil. Um carro extremamente de nicho. Muito, muito bom esse produto. A Ford mandou bem, né? Trazendo aí para nós brasileiros. Então se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Esse carro está aqui na Megafor Rio de Janeiro. Já deixa o like, se inscreve, compartilha aí com os amigos para a gente chegar a 100 mil inscritos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.